A Polícia Civil de Maringá já está investigando a morte do senhor de 46 anos, José Alves da Silva. Ele que foi encontrado neste terreno baldio do Jardim Universo, da rua Joaquim Duarte Moleirinho. A polícia, como eu disse, já está investigando esse crime. Doutor Nilson, é homicídio ou uma morte natural? Esse fato ocorri de data de ontem, nossa equipe de refúgio se fez presente no local. Constatou realmente que essa vítima ali estava tombada e apresentava ter sido ali jogada por várias horas. Inclusive tinha uma passagem no seu bolso dizendo que ele tinha um compromisso para pegar um ônibus para uma cidade de São Paulo. Por volta de tantas horas ele não pegou esse ônibus, não embarcou. Bom, tinha uma carteira também com esse cidadão. Não sabemos se foi realmente essa morte com o intuito de roubá-lo. Ou então se ele foi atropelado por algum veículo que está perto da rodovia também. Mas não havia nenhuma perfuração de projeto de arma de fogo. Tudo leva a crer que se for morte violenta foi por alguma pancada, algum tipo de pancada, já que ele teve a coluna cervical fraturada. O Instituto Médio Legal está examinando esse cadáver, lá ele se encontra. E vamos ter o resultado final do exame de necrópsia, eu creio que daqui um pouco. Já que tudo aponta realmente que foi por uma morte praticada por um ato violento em decorrência de alguma pancada que ele recebeu. Já que como eu disse para você, não tinha nenhum sinal de característica de perfuração para o projeto de arma de fogo. O Instituto Médio Legal O Instituto Médio Legal